Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando trazendo mais informações pra vocês e essa é uma daquelas informações que a gente não gosta de trazer aqui no canal, mas a gente tem que trazer, né? 5 de agosto de 2022 Bom, como eu venho falando em todos os vídeos, né? Hoje é o último prazo para os partidos definirem ali quem são os seus candidatos na legenda Governo, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senado e Presidência da República Bom, Jô Soares é um nome que dificilmente alguém não conheça, né? Pelo menos, pessoal aí da minha geração, né? Ou, enfim, né? O Jô Soares trabalhou no SBT, trabalhou na Globo, em outras emissoras Um cara que teve um histórico, né? Dentro do mundo artístico, né? Dentro do mundo artístico, quem viveu os anos 70, anos 80, né? Acompanhou muito alguns programas como Viva o Gordo É um programa que, na época, né? É um programa humorístico, né? E diga-se de passagem, né? Era um humor típico, né? Um humor educado Era um humor que, às vezes, tinha duplo sentido Mas que era uma coisa, assim, inocente Que toda a família podia assistir Jô Soares também, ele participou do SBT No programa de entrevistas, né? Jô 11 e meia, por um bom período de tempo Na Globo também, né? Nós tínhamos o programa do Jô O Jô 11 e meia E sempre pautado Entrevistar pessoas, artistas, né? Enfim Inclusive, o presidente Bolsonaro Se não me falha a memória Lula E outros passaram por ali Outros nomes passaram por ali Na bancada do Jô Soares, né? E tinha aquele garçom do Jô Eu me fugi o nome O Alex, né? Que era o chileno Que ele brincava ali, né, gente? E aí, você vê Eu acho interessante É que se o Jô Soares Tivesse o programa ainda hoje Fizesse aquelas brincadeiras Que ele fazia lá com o chileno Lá com o Alex Né? Si, senhor Jô Si, senhor Jô Que ele fala em espanhol ali E as questões do Pinochet Que ele brincava Os duplos sentidos Hoje, provavelmente, Jô Soares Não seria bem visto Ou as brincadeiras dele Não seria bem vista Porque às vezes Tinha brincadeiras de duplo sentido, né? Nós tínhamos ali A banda do Jô também, né? A banda 11 e meia Que era muito interessante Você tinha ali Alguns nomes Como o Derico Que era uma comédia O Bira Você nem... A gente se acabava Com a seriedade do Bira ali O Derico Era o mais engraçado Você tinha o Osmar O Miltinho Era fã do Miltinho Porque baterista Eu toco bateria, né? Cheguei até a conseguir conversar Um tempo com o Miltinho Um grande cara Eu conheci ele Muito gente boa Um cara muito simples Pelo menos no meu contexto, né? Quando eu o conheci A gente falou um pouco sobre bateria Ele me deu algumas dicas legais Enfim Enfim A questão é que o Jô Soares Segundo a matéria Faleceu E é um ícone Ele foi um ícone da televisão Também teve um lado, né? Do Jô Envolvido ali com a esquerda, né? Ele mesmo conta que fugia Muitas vezes com Pessoal lá Era um negócio danado, né? Ele tinha um viés esquerdista, né? Mas era um cara bem inteligente Era um cara bem humorado Né? Eu prefiro não trazer nenhum contexto Pra manchar a imagem do Jô Porque É assim A gente É o tipo de situação Que Não vale a pena A gente ficar trazendo contextos Depreciativos, né? Infelizmente Diferente da esquerda, né? Que toda a vida importa Mas só as vidas que eles escolhem Pra gente da direita Né? Todas as pessoas Independente das suas ideologias Ou Convicções Né? Merecem Né? O nosso respeito nessa hora Então Bom Vamos à matéria, gente Jô Soares morre Aos 84 anos Se você não é inscrito no canal Se inscreve agora mesmo Ativa o sininho das notificações Marque a opção Receber todos os vídeos Comenta, compartilha Deixa aí o seu like Na descrição do vídeo Tem chave pix Tem conta bancária Tem o nome dessa galera maravilhosa Que colabora com a gente Live política Todos os sábados Às 21h E na nossa live Tem um diferencial Todos os comentários São lidos E respondidos Morreu na madrugada Desta sexta-feira Cinco Aos 84 anos O apresentador Ator Escritor Diretor E humorista Jô Soares Ele estava internado No hospital Sírio-Libanês Em São Paulo Desde o dia 28 De julho Para tratar Uma peonamonia A informação Foi confirmada Por sua ex-mulher Flávia Cadê aqui Flávia Pedras Nas redes Sociais Se eu não me engano Ele também foi casado Com a Cláudia Raia Ou é uma impressão minha Viva você Meu Bolota Mildeza Bichinho Porcaria Gorducho Você é orgulho Para todo mundo Que compartilhou De alguma forma A vida com você Agradeço ao senhor Tempo e espaço Por Terem me dado A sorte De deixar nossas vidas Se cruzarem Obrigada Pelas risadas De Darasma Por Nossas Casas Do meu jeito Pelas viagens Aos lugares Mais chiques E mais mequetrefe Pela Quantidade De filmes Que você achava Uma sorte Eu não lembrar Para ver de novo E pela quantidade Indecente De sorvete Que a gente tomou Assistindo E escreveu Ela José Eugênio Soares Nasceu em 1º de janeiro De 1938 No Rio de Janeiro Trabalhou Nas emissoras Continental Teve Rio Tupi Excélsio Record SBT E na Globo Né Deixa eu ver Esse aqui Em todas As suas Inúmeras Atividades Artísticas Jô Soares Teve o humor Como marca Registrada Foi Seu ponto De partida E sua assinatura No teatro Na TV No cinema Nas artes Plásticas E Na literatura Em 1987 E foi Um autor Best seller Nos anos 1980 Escreveu Com regularidade Nos jornais O Globo E Folha De São Paulo E para a revista Manchete Entre 1989 Em 1996 Assinou Uma coluna Na Veja Também Escreveu Cinco livros Sendo quatro Romances E aí Finaliza A matéria Bom gente Está aí A matéria O Brasil Perde No contexto Artístico No contexto Humorístico Enfim Perde um grande nome Jô Soares É um cara Que fez As noites De muitos Brasileiros Eu sou Um deles Apesar de não Concordar Com alguns pontos Do Jô Mas Assisti muito Jô Soares Aprendi muito Com os programas Dele As entrevistas De Enfim De pessoas De todo o mundo Enfim Bom Está aí gente A matéria Não vou ler Nenhum comentário Nessa matéria A gente volta Com mais informações Daqui a pouquinho Um abraço Fiquem com Deus E Vamos lá Mais informações A gente Traz aí Sobre Jô Soares Jô Soares Jô Soares Jô Soares